Boa tarde, turma Boa tarde a todos Boa tarde, Pedro Lucas Boa tarde, vamos iniciar nossa aula Com a oração do Pai Nosso Que é comum a todas as religiões Quem quiser me acompanhar Pai Nosso Que estás no céu Que estás no céu Que estás no céu Vem a nós o vosso nome Que Deus te beijam Vem a nossa verdade A vida que estás no céu Como o céu Vem a nós Cada dia que sai hoje Vem a nós 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 Amém Temos uma excelente paz Uma excelente aula Boa aula para todos nós Que Deus nos guarde e nos abençoe Então vamos iniciar aí Hoje Oi, João João Que foi Vamos iniciar aí Com nossa aula de história Hoje é dia 14 De julho De 2021 Vamos iniciar aí Nossa aula de história Peguem o caderno de história De vocês Hoje tem aula de inglês Educação física Já adiantei o cabeçalho Então vamos Iniciar logo aí Nossa apresentação Para a gente não ficar atrasado E lembrando Que tem aquela Atividade que eu passei ontem Do textinho lá De produção textual Quando estiver Com ele aí Preparado Que no finalzinho Da aula Nós vamos Apresentar aí Os trabalhinhos de vocês O desenho O texto Tá bom? Já deixem separado aí Por favor Fala, Pedro Vê ali na caixa O que aconteceu com o seu? Tudo pulando ali, hein? É, essa caixa é embora Não Porque tem que fazer o distanciamento Como é que você vai sentar perto da outra? Olha aí, olha pra frente Olha onde o colega tá E pula uma cadeira Você sempre Alana Presta atenção, meu amor Olha só Olha o distanciamento Vê a cadeira Certo? Obrigada Oi, tia Boa tarde Oi, boa tarde, meu amor Tudo bem? Sim Bom, graças a Deus Pulando linha, tá? Eu não vou dar mais espaçamento aí Porque se eu der Aí vai ficar Pouca coisa pra vocês copiarem, né? Vocês sabem disso Já estão acostumados Mas aí sempre pulando linha, por favor Vou explicar tudo Palavra desconhecida Procura no dicionário Tá bom? Boa tarde, João Vieto Capricho e ir na lei Aprenda Quero bem caprichar O bem que eu tenho O que foi? O que tá acontecendo? Ótimo Oi, tia Deixa eu deixar minha câmera ali Calma aí Tô tentando ligar Ih, não Já tava ligado Oi, tia Obrigado. Oi, tia. Fala, Isabela. Hoje é prova de quê? Hoje é de inglês. Ah, sim. Você fez? Ainda não, né? Sim. Você fez as outras que você gosta? Espera aí, João Gabriel, você é professora, você está falando com o aluno, você tem que esperar. Você já veio buscar as outras? Hein, Isa? Já fiz as outras. Oi? Já fiz todas as outras. Tá, mas é que faltou fazer na plataforma que você não fez, você veio buscar na escola? Sim, eu busquei ontem, na hora de... Obrigada, Isabela, que bom, graças a Deus. Menina esperta, obrigada, tá? Então, eu já fiz as duas, aquelas que eu peguei ontem. Sim, sim. Você fez a de ontem, você vai fazer de hoje ainda, quando a aula acabar, né? Tia, amanhã é... Né? Só um instantinho, Bernardo, falando com a Isabela. Vocês têm que aprender e esperar, gente. Hein, Isabela? Aí você resolveu tudo, né? Sim, agora falta só a de hoje. Ô, tia. E amanhã também tem. Ah, Isabela, você não esquece. Que amanhã também tem. Quem quiser falar com a tia, clica na mãozinha e aguarda. Que a tia estava falando com a Isabela. É, eu estou tentando ligar a câmera, mas só que o meu telefone está desligando sozinho a câmera. E agora travou. A sua câmera? É, eu tentei ligar agora, mas agora travou. Daqui a pouquinho ela volta a funcionar. Às vezes não acontece isso? Ela volta a funcionar depois? Você está me vendo? Não, eu não estou te vendo. Estou te ouvindo, mas ele é bem baixinho também. Agora está me ouvindo melhor? Ah, agora sim. Agora sim, percebeu que você... Ah, sim. Mas daqui a pouquinho sua câmera funciona. Daqui a pouquinho. Tá bom? Qualquer coisa, se não funcionar, você sai e volta novamente. Tá bom, Isabela? Aham. Beijo, obrigada, tá? Você ia ter resolvido as provas aí. Oi. Se eu falar, de repente, eu não levantar a mãozinha, é por causa que, para mim, eu tenho outro aparelho. É, para mim, não está aparecendo a mãozinha, tá? Tá bom, não tem problema não. É só quando a tia estiver falando com alguém, vocês esperarem. Tem que esperar. Não tem como ouvir duas crianças ao mesmo tempo. Está falando, tem que esperar. Tem que esperar. Boa tarde, Zana. Desculpa, se passou, não falou, porque eu estava falando com a Isabela. Vamos com as duas Isabelas. Alana, não entendi. O que você quer? A data de hoje? E quanto que você botou aí? 14, isso aí. Ah, lá em cima, está lá, está lá, está vendo, para vocês? Lá em cima, 14, 17, lá em cima, lá perto da madeira. Se vocês verem, sempre ali aparece. Quando eu tinha tido ocupada falando com alguém, é só olhar lá. Ou então esperar. Tia. Oi. Lá na prova de inglês, quando eu fiz, não estava aparecendo o nome da tia Gabriela. Ah, mas você não sabe que a professora é a Gabriela? Então, não tem problema não. Se você fez a prova, colocou o seu nome, não tem problema não. Tá. Não, tia, porque estava aparecendo o nome, é seu e da tia Mila, entendeu? Não, porque é da turma, é da turma da tia... É porque vocês são da minha turma, do quarto ano, e a turma do quarto ano também da tia Mila. Era para a turma do quarto ano. Porque a tia Gabriela tem várias turmas, ela não dá aula só para o quarto ano. Para dar aula para a escola, quase toda. Então, por isso que aparece assim, não tem problema. Fez a prova, colocou o nome de vocês. Oi. Oi. Pedro Lucas, quem não fez a prova na plataforma, eu sempre aviso. Se eu não te avisei, você fez. Tia? Oi. Eu acho que eu fiquei uma prova sem fazer. Sem fazer? Qual, Isabela? Isabela, eu já tinha te avisado qual? Eu não lembro. Não, é Isabela de Araújo. Mas eu já tinha te falado. Qual era? Você lembra quando você veio aqui na escola? Você falou... Eu não lembro, mas eu acho que eu fiquei uma sem fazer. Eu não lembro qual. Você esqueceu de história. Isabela Araújo, faltou história. Tá bom. Vai ter que buscar na escola, pra fazer. Tá, obrigada. Como mais fazer na plataforma. Você e Isabela Monteiro. Isabela Monteiro já me falou que ela veio buscar a dela. Roberta, tá aí, turma? Roberta, não, né? Alguém sabe alguma coisa de Roberta? Tá bom. Obrigada. Ó, você não fez a de ontem, né? Por quê? Não pode esquecer, não. Todo dia tem prova. Hoje tem prova, você tem que chegar e fazer. Hoje você vai levar a prova de ontem que você não fez. Geografia. Você ouviu? A Bete vai trazer pra você. Vai levar, vai fazer e vai trazer pra mim. Não pode esquecer. Você não traz logo amanhã, né? Pô, já tá pronta pra acho. Não tá pronta? Por que que você vai deixar pra sexta? Traz logo. Você já fez toda, já? E por que que não trouxe? Ah, aí depois esquece, hein? Aí sábado não adianta mais. Porque não tem aula sábado, não é o meu. Você sabe disso? Turma, palavras que vocês acharem diferente aí, é só vocês pesquisarem no dicionário, tá bom? Qualquer dúvida. Você tem que aprender a pesquisar também. Tchau, tchau, tchau. Bom, graças a Deus. Mas ontem tinha passado, né? Aqui. Alguma coisa que você comeu, tem mal. Tchau, tchau. Tchau. Obrigado. 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 Eu falo sempre que você sentar aí, você não tem. Obrigado. 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 Tia, terminei tudo e já respondi. Tá bom, João Gabriel, é só aguardar agora, por favor. Você te ajuda, João Gabriel? O que eu ouvi? Não achou a borracha? Ah, sim. O que você quer, Samuel? 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 Não esqueça da letra maiúscula, por favor. O que você quer, Samuel? O que você quer, Samuel? O que você quer, Samuel? Fala, Bia. O que você quer? O que você quer, Samuel? Já, já vou explicar, então se adianta aí, eu vou explicar o conteúdo. Deixa eu levantar a mão sem querer. Ah, sim, eu achei que você quisesse falar alguma coisa comigo. Tudo bem, Bia? Tchau. 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 Vou pegar no cima da mesa, por favor. Na perna, não. Não, não. Tá bom, eu te lembro de você ir lá pagar. Muito bem. Ó, já coloquei a letra E e o início da próxima. Pra quem já acabou. Pra se adiantar aí e não ficar atrasado. Tia. Oi. Antes do número um, são quantas linhas? Minha internet tá meio ruim e eu cheguei um pouco atrasada. Atrasada. Ó, são duas. Aí você coloca três. Pula três a quatro linhas. Tá bom? Tá bom. Muitas linhas você pulou, Luísa, na primeira ali, na primeira frase, no primeiro pontinho, antes do número um. Ó, a Luísa também usou quatro. A letra dela é parecida com a sua. Tá bom, obrigada. Tá bom, obrigada. De nada, querida. Precisa dar espaço? A gente não pula a linha sempre? Eu continuo pra fazer a próxima? Então. Tá bom. Dê? Obrigada. Sim, ele pôs a letra maiúscula. Está chegando aqui? Um pouco. Nada. Não, não pôs ali, mas continuação. Não, não pôs. Na mesma linha, tá, Luisa? Não, não pôs ali. Aprendeu, né, Alana? Não, não pôs ali. 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 E aí, João Miguel, tem que número aí, tem que ler, tem que... Tem alguém nascer ainda? O que é a dona de trás? O que é a tia? Oi. Você pode botar na letra C rapidinho? Por causa que eu estava atrasada, minha internet estava ruim, aí eu só cheguei somente... Tá bom, faz aí. ...1h20, aí eu estou na letra C. Tá, termina aí. Quando terminar, se me avisa. Tchau. 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 Turma, vou fazer a chamada. Aí vocês, por favor Façam silêncio Façam pergunta depois Só respondem a chamada Por favor Aime Presente Alana Ana Beatriz Maciel Ana Beatriz Ana Júlia Ana Luísa Andrei Bruna Bernardo Presente, tia Presente Caio Presente Caio Daniel Batista Enzo Enzo, tá aí online? Cadê Enzo? Tá, obrigada Fabio Júnior Botou no chat Eu sei, obrigada Ingrid Isabela Araújo Isabela Monteiro As duas estão aí, ok Jonathan João Gabriel João Miguel João Otávio João Vitor João Vitor Tiara Manuela Carvalho Presente Maria Gabriela Maria Maria Eduarda Dias Presente Maria Eduarda Souza Miguel Cardoso Miguel Cardoso Miguel Cardoso Miguel Cardoso Tá aí? Tá Miguel Fogageiro Presente, tia Ok Pedro Lucas Rafaela Presente, tia Oi, Rafa Roberta Samuel Ok, tia Ok, tia Presente Ok, obrigada Então Só a Enzo Que não tá aí Roberta E Andrei Ok Obrigada Turma Pode Colocar mais um pouquinho Da atividade pra vocês aí Quem já acabou, tá? Pra jantar mais um pouquinho aí Tem ninguém na letra B não, né? Eu tenho Eu tenho Eu tenho a subcopiar Retorno número 2 Retorno número 2 No 4 E E Obrigado. 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 Obrigada. Obrigada. Obrigado. Obrigada. 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 Turma, já já a professora de inglês chega aqui. Aí eu vou parar a apresentação, ok? Obrigada. Terminei. Terminei. Tia, acabei de terminar. Tia, terminei e já respondi. Ok. Vai, mas a professora já vai chegar. Tia, também acabei de responder. Só estou respondendo o número 2. Tchau. 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 Aqui, tia, é muito má. Aqui, tia, é muito má. Deixa eu ver aqui, Maria Eduarda, se tua prova já está aqui. Fala, tia. No X? Toma, aquele X está ali para eu não sentar. Tem a Luz que já liga. É, se a Tia Luz vai ligar. Faz o seguinte, espera a Tia Luz chegar. Você pede ela se você pode lá. Ah, tá. Você não tem uma ainda não? Ah, tá. Deixa eu ver se tem alguma prova da Tia Luciana aqui. Tia? Oi? Eu ainda não fiz a de inglês, mas quando acabar a aula eu vou fazer, tá? Tá, tá bom. Ó, não esquece que fica até às 10. Tá bom. Eu já fiz a aula, eu vou tentar acordar já. E se eu era, você está fazendo o que eu vou pegar água? E se eu era, você está fazendo o que eu vou pegar água? Tia, eu já estou fazendo o que eu estou dormindo, tá? Ó, cuidado com o lobisomem, a bola sem cadeira. Eu também fiz o que eu fiz. Tia? Ó. Se eu falar, você está mãozinha, é por causa que eu tenho outro aparelho e não está aparecendo a mãozinha para mim, tá? Tá bom. Tá bom. Bom, crianças, vamos fazer o seguinte. Vamos pegar os livros de vocês, tá? Por incrível que pareça, a Tietchan vai começar uma nova lição com vocês. Ah, Tietchan, você vai começar uma nova lição. A gente está entrando de férias. Mas, essa lição tem tudo a ver com férias. O que a gente mais faz nas férias? Além de dormir, brincar, comer. Não, nem todo mundo, olha, gente, nem todo mundo viaja. Comer. O que a tia acabou de falar? Nem todo mundo, mas uma coisa todo mundo faz. Mas, dorme bastante e come bastante. Eu não dormo bastante. E geralmente, nas férias, nós comemos aquelas coisas que a gente não está muito acostumado a comer. Por exemplo, toda família tem um dia, assim, diferente, né? Ah, sexta-feira é o dia da pizza, sábado é o dia do cachorro quente, domingo é o dia, sei lá, do misto quente. Toda família tem alguma coisa diferente, não tem? Na casa de todo mundo, não é? Toda casa de todo mundo é assim, gente. Tem um dia do final de semana. Tem um dia do final de semana que a gente... O que? Não, faz com a sua casa. Não tem cola em casa, não? Mas porque se você fazer a cola agora, vai atrapalhar a aula. No final da aula, você já tem um coxete em traste, tá? Toda casa tem um dia da semana que é diferente. Geralmente, no final de semana, não é? Durante a semana, a gente come direitinho, arroz, feijãozinho, as coisinhas. Aí, no final de semana e nas férias. Geralmente, a mãe da gente faz umas surpresas, né? Porque a gente tá em casa, aí tem umas coisas diferentes. Aí, essa lição é uma lição de vão aprender a falar o nome de umas comidas que vocês gostam pra caraca. Qual que é? Pedro Lucas. Fala, Pedro Lucas. Hambúrguer. Espera, só um pouquinho. Assim que sua amiga voltar, você pode ir, tá? Ouviu? Ó, vamos começar, então. Abram os livros de vocês nas páginas 72... Tô falando, hein? 72 e 73. Pelo menos, eu vou apostar com vocês. Pelo menos quatro das comidas que vocês vão aprender hoje, vocês vão comer nas férias. Com certeza. Pelo menos quatro. Aí, quando vocês forem comer, se vocês forem comer principalmente na rua, numa lanchonete, ou sei lá, num shopping, assim, ou num restaurante, vocês vão até poder pedir em inglês. Já pensou? Que chique. O garçom vai ficar olhando pra cara de vocês, não vai entender nada, mas o problema é dele, né? Tem que pedir pra ele usar... Oi, tia. Oi. Ele vai achar que a gente é gringo e tá passando uma temporada aqui no Brasil. Vai achar que vocês são gringos, estão passando férias aqui no Brasil. Tem que falar pra ele usar o Google Tradutor. Qual são as páginas, tia? 72 e 73. Ah, tá. Tchau, tia. Tchau. Tchau, tia. Tchau, tia. Tchau, tia. Obrigado. Quais são as páginas, tia? 72 e 73. Obrigada. É 72 e 73, né? Isso. É porque ela fica... Tia, sua foto a gente vai ter bugado. Deixa ela. Tá com a gente, mano. Bugou. A conexão dela, aposta. A conexão quitou. Vai. Deixa a conexão. A conexão quitou. Caraca, ó. O que a conexão é maneiro, deixa eu ver hoje. Tia, a câmera tá congelando. Oi? É verdade. A câmera tá congelando. Verdade. A câmera tá o quê? Congelando. A sua câmera tá congelando. Ih, gente. Tô congelando? Tá não, tia. Tá não. Tá congelando. Você tá fazendo normal, só que às vezes a sua câmera congela. Ó. Crianças, olha só. Todo mundo quietinho agora. Vamos prestar atenção. Preste atenção aqui. Vamos lá. Olha, gente. O que que a gente pode ver aqui? Uma família comendo pizza. Minha família comendo pizza. Uma família comendo pizza, enfim. Eles estão comendo, né? Estão reunidos comendo. Nós temos a mãe, o Délio, a mamãe, o Délio, o papai, a Dória, a filha e o sonho. O filho. D.A. e Irim. Eles estão comendo. Ok? Ok. Gente. E o mais... Vamos responder as perguntas que estão aqui abaixo. Nesta foto aqui. Uma foto bonita. Uma família muito bonita. Nós temos algumas perguntas aqui. E nós vamos responder agora. Preste atenção. Oi? Letra A, gente. Vamos responder. What are the people in the picture doing? O que que as pessoas na foto estão fazendo? Comendo. Comendo. Ok. Letra B. Em sua opinião. Em sua opinião. Where are they? Na sua opinião. Onde eles estão? Na casa deles. Na casa deles. Na casa deles. Na casa deles. Não dá para a gente ver exatamente o local. Dá para ver que é um local bem iluminado. Mas não dá para ter certeza se é um restaurante não, gente. Eu falaria que é uma pizzaria. Gente, olha. Aqui não tem. Aqui, olha só. O lugar onde eles estão, não dá para ter uma resposta exata. Porque o fundo está embaçado. Não dá para ter uma resposta exata se é um restaurante ou se é a casa deles, né? Bom, letra C. Do Day Look Happy, eles parecem felizes? Sim. Sim. É. Está todo mundo feliz. Mas não dá para a gente passar batido. Sem observar o olhar do garotinho. Que está de olho no próximo pedaço de pizza. Nem eu percebi isso, tia. Está todo mundo. Ó. Se você puxar isso aí, você vai colar. Porque deu mó trabalhão colar isso aí. Porque eu estou percebendo a sua vontade de desesperar de puxar a bandeirinha dessa. Ainda bem que a Sarah tem câmera. Vamos saber que foi você. É. Não dá para a gente passar para a próxima página. Sem observar o olhar do garotinho. Mas, enfim. Não, estou passando fome. Não, porque ele está com o pedaço de pizza na mão. Mas, ele parece ser bem esfomeadinho, né? Fomeadinho, tia. Fomeadinho. A irmã dele está lá, de boa, aproveitando. E ele já está preocupado. Quem vai pegar o pedaço da pizza? Isso aí é pizza de quê, tia? Ah, gente. Pizza de quê? Não dá para saber, não. Está meio difícil, né? Tinha. Mas, aqui, eu consigo ver os pedacinhos de... Não sei se é peito de queijo. Calabresa, tia. Calabresa. Calabresa. Calabresa, estou vendo. Calabresa, tem que colocar o pedaço de calabresa também. Agora. Ô, tia. Oi. Eu gosto mais de pizza de calabresa. Minha favorita. É. Tia, tem que colocar o pedaço na outra página. Minha o quê? A minha preferida, a minha preferida é a de catupiry e de presunto e de calabresa. Hoje, a minha preferida é a de catupiry e de tronco, de calabresa. É. Olha só, pessoal. Página 74. Coloquem a data de hoje. Olha a data lá em cima, ó. Porque tem uma coisa que eu gosto muito, que eu já vi nessa página. Coloquem a data de hoje. Hoje é o 14º dia do mês de junho. Vamos lá. Tchau. Tchau. Obrigada. Obrigada. Número 1, aqui? Embaixo do quadradinho. Não. Embaixo do quadradinho. Embaixo do quê? Aqui? Embaixo do quadradinho, que tem um monocídio. Aqui? Isso, embaixo. Aqui, Ti, ó. Aqui, ó. Espera aí. Essa bolinha verde embaixo. Ah, isso aqui? Isso. Não, Ti, embaixo desse quadrado. Ah, isso aqui? Desce a folha, mas aqui, ó. Tá escrito. Aqui? Isso, aqui. Ah, eu vou ler pra vocês aqui um pouquinho. Vamos chegar. Ah, tá. Pode ouvir. Tudo que a tia lê pra vocês aqui, que a gente estuda, tá tudo aqui no CVD. É isso. Tá? Bom, vamos lá, pessoal. No número 1, tá bem assim. Olha que legal. Nós aqui, o que que vocês acham? O que que vocês acham? Que é... Eu vou até aumentar aqui um pouquinho. O que que vocês acham que é? Esta foto. É um cardápio. Mas vocês acham que é um cardápio comum? Ah, é um cardápio infantil, ou seja, há tipos de comidas de preferência infantil, né? Gente, olha só. Nós temos alguns tipos de comidas aqui que estão divididas, tá? Aqui nós temos em verde o que eles chamam de main dishes. Main dishes, para eles, são os pratos principais. Vamos repetir? Main dishes. 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 Olha só o que foi colocado como pratos principais. Vamos repetir? Hamburger. Hamburger. Olha, gente. O hamburger. Tá gostoso? Ó, é tudo em dólar, tá? 3 dólares e 50 cents. 50 cents. O próximo prato são os nuggets. 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 Que vocês conhecem muito bem. Nuggets. 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 Nuggets é a comida de... Nuggets. Nuggets. 3 dólares e 50 cents. O próximo prato principal são... É, no caso, é a cheese pizza. Ó, não, não. Vamos repetir. Cheese pizza. Cheese pizza. Cheese pizza. O que que vocês acham que é cheese pizza? Pizza de queijo. Opa! Pizza de 4 queijos. Pizza de 4 queijos. Pizza de 4 queijos. Não, gente. É. Pizza de queijo. É. Tudo queijo, gente. Eu tava sendo tudo queijo. Olha só. Gente, presta atenção. A cheese pizza tá custando 4 dólares. Aí aqui nós temos... Vamos repetir? Corn e dogs. 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 Nada mais é do que choro quente. É a mesma coisa que hot dog, tá? A mesma coisa que hot dog. Não é hot dog? É a mesma coisa que hot dog. Os corn e dogs estão custando 3 dólares. 3 dólares. 3 dólares. 3 dólares. E no final nós temos... Aham. E no final nós temos salad. 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 Que é a famosa salada. A salad tá custando 2 dólares. 2 dólares. 2 dólares. As crianças americanas, desde muito pequenas, apesar de comerem, não comerem tão bem quanto vocês aqui, eles comem salada. Muita salada, tá? Eles são acostumados desde pequenos a comer salada. Ah, muito salada. Salada é muito bom. Salada. Então... Mas, ó, mas por outro lado, eles comem coisas também que não são muito saudáveis. Eles têm doces, eles comem muito mais doces do que vocês. Muito, muito mais doces. Não tem esses doces que vocês gostam? Mas que chegou aqui no Brasil? Não tem muitos anos, não. Mas que chegou, parece que foi pra poder perturbar a vida de vocês e dos pais de vocês. Esses doces não existiam. Mas eles chegaram mesmo, vocês, muitas crianças, assim, amam de paixão, não podem ver. É uma linha de doces da marca Fini. Aqui é muito bom. E aquilo ali é uma perturbação. Por quê? Tem criança que não gosta, claro. Mas a maioria das crianças é apaixonada. Porque existe Fini de tudo quanto é tipo. É uma marca que veio pra poder acabar com o sossego dos pais. Por quê? Porque, além de ser caro, nos Estados Unidos é muito barato. E já existe lá há muitos anos. Além de ser caro, acaba com a vida de... Assim, acaba com vocês. Primeiro, é cheio de corante. Extremamente cheio de corante. É açúcar puro. E tem uns que só de você comer é tão azedo que você imagina aquilo caindo no seu estômago. É azedo, ao mesmo tempo, azedo, ácido e doce. É um gosto. Vocês já perceberam isso? É azedo, é azedo, é misturado com ácido e com doce. E vocês gostam muito do que... É, aquele tem um cumpridinho pra açucarado. O outro, na boca, ele é, e ao mesmo tempo, azedo. Ácido e doce. Não, não é o azinho, não. É o cumpridinho. Eu já comi um doce que tem no início, que se chama Reese's. Ele é muito bom. É de doce... Eu acho que é de... Falta, você está falando? Reese's. Sei. Então, tia, ele é muito bom. Eu já comi, já. Então, esses doces, assim, que vocês gostam muito, eles que acontecem. As crianças lá comem, assim, demais, porque é muito barato, muito barato mesmo. Eles têm muita facilidade. O acesso pra eles é muito fácil. Qualquer... Só um minutinho, gente. Qualquer maquininha na escola... Na escola, eles têm máquina que vende. É a máquina... Oitinho. Peraí, pessoal. Só um minuto. Essas máquinas... Peraí, gente. Só um minuto. Essas máquinas que vocês veem por aí, máquinas de refrigerante, que tem chocolate, tem biscoito. Peraí, eles têm essas máquinas na escola, espalhadas por vários cantos, assim, que também é muito barato. Eles têm acesso a essas besteiras o tempo todo. Vocês não têm tanto acesso a isso. Tanto que, há um tempo atrás, foi lançada uma campanha para que essas máquinas fossem retiradas das escolas e as crianças tivessem lanchos mais saudáveis. Porque se elas não tivessem acesso... Por exemplo, vocês aqui na escola, vocês, além de não terem essas máquinas, vocês nem a quantia não estão tendo mais acesso por causa da pandemia. Então, vocês não podem nem comer salgadinho. Se vocês comem salgadinho, é porque não tem estraginho da casa de vocês. Mas vocês têm opções de trazer um lanche mais saudável da casa de vocês. ou uma fruta, ou um pãozinho com lequeijão, um suquinho. Então, o que acontece? Peraí, gente. Esse assunto, eu vou te falar um pouquinho. Peraí, deixa eu tentar resumir aqui. O que acontece? As crianças americanas, elas estavam se tornando muito obesas e as que não estavam obesas estavam com as taxas muito altas de açúcar no sangue, a taxa de diabetes crescendo muito. O país com o maior índice de crianças acima do peso e com diabetes são as crianças americanas. Então, eu comecei essa campanha. A gente pensa que é brasileiro, mas não é não. Mas o que acontece? O que? O que? O outro que foi na minha aula, quando eu cheguei? Não, tira esse capuz, por favor. Não, você foi na minha aula. Você foi também, não foi? Foi, quando eu cheguei, ele foi. Foi, não? Deixa ele falar, gente. Foi ou não? Você está falando? Olha, então, o que acontece? Eles ficam com essas taxas desreguladas, com isso aqui e tal, tal, tal. Então, esse hábito da salada, eles têm, mas eles comem tanta besteira também. Olha só o que tem, gente, no prato principal das crianças. Vocês estão vendo a voz e o feijão aqui? Está vendo? Agora, vamos passar aqui para o menu especial. Olha só, aqui do lado tem special menu. Special menu é o menu especial. Vamos repetir depois da têntia. Espagueri bolognese. Espagueri bolognese. Espagueri bolognese. Espagueri bolognese. Vocês sabem o que é um espagueri bolognese? Não é. Não é. Mas o que é um espagueri bolognese? Espagueri bolognese. Espagueri bolognese. Espagueri bolognese. É macarrão com o que? É polonese. Espagueri bolognese. Espagueri bolognese. Espagueri bolognese. Apagueri bolognese. Muito a olho. O meu gosto preferido é brigadeiro. Macarrão com almôndega. Mas almôndega é feita de quê? De? Carne. Carne reserva. Então, gente, a bolognese seria o nosso macarrãozinho com carne moída? Sim, claro que é. Espaguete e bolognese é o nosso macarrãozinho com carne moída. Aqui está até melhor a comida, né? Faz e dólar. Aqui no special menu, eles também estão oferecendo lasanha. Vamos repetir? Lasanha. Lasanha. Gente, olha a asanha que eles escrevem em lasanha. O G. No lugar do NH, entra G, G, N. Olha, lasanha. Lasanha. G, N. A lasanha está custando 4 dólares e 20 cents. Vamos repetir? 4 dólares e 20 cents. Isso. E aqui também tem uma fonte de panqueitas. Panqueitas e frutas. Panqueca de frutas. Panqueca de frutas. Fruits e pancakes. O que está custando? 3 dólares. Eles adoram, gente. Eles adoram panqueca e um negocinho chamado waffle. Sabe o que são waffles? Sim. Sim. Sim, eu já conhecia muito bom. É. Eu conheço panqueca. A mesma massa de panqueca, só muda o formato. É porque os waffles têm uma maquininha para fazer, né? Ah, é. E o panqueca você faz na própria frigideira. Sim, sim. Come. Eles comem no café da manhã. Eles deixam a massa pronta na sua adeira. A gente faz no café da manhã. Bota geleia, bota... Ai, que delícia, gente. Quem gosta? E o waffle, a máquina... Essa maquininha... O tia também tem o maple syrup. Ela é mais bacana, tá? Dá para todo mundo comprar. Aí, eles têm muito água para comer isso no café da manhã. Muito. E é gostoso, né? Bom, aí, gente, chegou a parte. Essa nuvem branca aqui está falando... Tizinha do quê? Das sobremesas. É... Meninas. Nós... As sobremesas, nós chamamos de... Desserts. 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 Isso. Como dessert, eles estão oferecendo... Ice cream. Vamos repetir? Ice cream. Ice cream. O que que seria ice cream? Sorvete. Ok. Sorvete. Sorvete. Eu até hoje, na minha vida, não sei. Alguém que não gostaria de sorvete. Já? Alô, ok. Gente, quanto está custando o ice cream? Two dollars. Muito dólar. Muito dólar. Tem gente que já falaram e falou. Hã? Two dollars. Two dollars. Two dollars. Ok. Excelente. Vamos lá, vamos aprendendo. E eles também estão oferecendo no cardápio, no kids menu, na verdade, cupcake. Vamos repetir? Cupcake. Gente, não é cupcake não, tá? Cupcake. Muito gente não é cupcake. Cupcake. Sabe o que significa cupcake? Cup é xícara e cake é bolo. O cupcake, obviamente, vocês devem saber. São crianças inteligentes. O cupcake surgiu lá nos Estados Unidos. Eles queriam, assim, comer um bolo, mas não queriam fazer um... As pessoas queriam comer bolo, mas não queriam fazer o bolo inteiro. O que está boleirão? Eles faziam uma massinha rapidinha, botavam nas próprias xícaras, as casas deles, levavam até o micro-ondas e faziam um bolinho que era só uma porção, uma própria pessoa. E faziam muito, 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 muito mesmo. E alguém trouxe essa ideia para o Brasil e pegou. No começo, os cupcakes originais aqui no Brasil eram feitos nas xícaras. Nas próprias xícaras das casas da gente, tá? Ficava até... O bolo que subia demais, ficava até aquela piscorridinha assim da massa do bolo. E a gente comia de colher na própria xícara. Agora, com a evolução, que o pessoal começou a usar outras tecnologias para fazer o cupcake. Já tem forminha. Mas o cupcake original mesmo, o cupcake raiz mesmo, americano, é na xícara da casa da gente, né? Fala, Batinho. É na xícara, né? Na xícara e no forninho, é nosso caso. Quem não tem micro-ondas, é no forninho. Aí pega o tabuleiro e vai arrumando a xícara no tabuleiro e leva para o forno. É isso mesmo. E vou falar para vocês, é o mais gostoso. Porque ele fica com uma casquinha por cima e ele fica meio molinho. Tanto para o sol quanto para o de colher. Não é nem para você desenformar. Porque hoje em dia o pessoal desenforma, recheia, para a festa, né? Enche de aquele negócio de antiri em cima, aquele troço ruim. Porque você não gosta de... Também não gosta, não. Acaba com o negócio doce original. Calma, Pedro Lucas. Um de cada vez, meu amor. Pode falar. Então, para mais aí o pessoal, depende do gosto. Tem gente que gosta mais do original. Tem gente que gosta mais do... O pessoal modificou. Fala, gatinha, lá atrás. Meu filho também. Adoro a Fini. Ah, é, é, é. Pois é. Está para vocês? Isso aí é uma tentação, gente. Tem para quem gosta com muito açúcar. Tem para quem gosta sem açúcar nenhum. Porque tem ele sem açúcar. Só a gelatinazinha, né? Fala, aqui, Ara. Rapidinho. Pode falar. Pode falar. Ah, legal. Fala, Garçaninha. É. Vou pesquisar isso aí. Ah, meu pai de céu. É. Nossa, mãe. Imagina quando você chegar aqui. Vai chegar... Vai chegar custando uma fortuna para a gente. Né? Fala, gatinha. Existe. Ó, para você ter uma ideia, o MM aqui para a gente, essas coisas assim, que a gente compra aqui é muito caro, né? MM é muito caro. Lá, existe as lojas da MM. As próprias lojas da MM. Aí, como é que eles fazem? Como é que é a loja da MM? A loja da MM é assim. Eles vão vender o pacotinho. Ou a gente compra, vai na Nelutana, compra o pacotinho. Daquele amarelo, que é com amendoim, e do marronzinho, que é só o tipo confete, né? As lojas, imagina esse teto aqui. Ele tem um cano, imagina um cano vindo lá de cima, transparente. São vários canos, um do lado do outro. Tudo transparente. Só que dentro desses canos, eles enchem de MM do teto até embaixo. Aí, quando você vai comprar, tem uma torneira. Você pega o saco. Você pega o saco. O saco que você quer, você quer contar o MM de amendoim. Você pega o seu saquinho, vai lá na torneira, no cano, e deixa cair o que você quer. Aí, vai no caixa, pesa e paga. Entendeu? É isso aí. Oi, amor. Fala. E as lojas sempre são muito lotadas. Oi? E as lojas da MM são sempre muito lotadas. São lotadas, é verdade. Elas ficam cheias, mas são muitas lojas. Dá pra gente se dividir? E não precisa, assim, pegar, mas depende da época. São lojas cheias. Ó, alguém perdeu a falar aqui, gente. Olha lá, o seu amigo lá, olha. Não, daqui. Eu vi você pegando o salto e jogando as meninas lá atrás, não foi? Eu não tava respingando em vocês? Tava cedo, encheu a mão e foi jogando lá pra trás. Chega já, fala. Ó, bota pouquinho. Lá. Chega. Fala no fundo. Chega. Lá, gente, discutei do que a gente tem, 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 tem coisa. Lá, gente. Isso. Isso mesmo. Fala. Fala. Tá com o M&M. A lapisera é a sua? A lapisera é a sua. Quem é a lapisera que o amigo achou? Eu. Cadê a Ana? É a tua, Ana. Como é que é o nome dele escrito? Jonathan. Jonathan, vem cá. Tira esse capuz. Não pode assistir ela nem de boné nem de capuz. Vira a sua mão. Vem. Ela pegou a mania do álcool. Ela pegou a mania do álcool. Bom, quem chamou a Tia de casa? Oi, Tia, né? Porque ela viaja muito, né? Então, uma vez ela comprou um pacote grandão de M&M pra mim. Nossa, que sonho, né? Agora, gente, o que que a gente tá falando isso que tá do cupcake, né? Agora, a gente vai olhar aqui. E vamos passar pra outra parte do cardápio. Quem falou bebida? Quem falou as bebidas? Ele. Realmente. Chegou a parte dos drinks, que são as... Vamos repetir depois da teacher? Apple juice. Apple juice. O que seria apple juice? Cujinho. 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 Qual o preço do apple juice? One? One dollar. Depois nós temos orange juice. Qual o valor do orange juice? One dollar. One dollar. Temos milkshake. One dollar. Temos milkshakes. Qual o valor do orange juice? Temos. Dois dólares. Temos, olha que delícia que fosse frio. Hot chocolate. Hot chocolate. Qual o valor? One dollar and fifty cents. O que que é hot chocolate? Chocolate quente. Alguém em casa me perguntou o que que esse bonequinho aqui tava falando, não foi? No começo? Olha só o que o bonequinho tá falando. Chegou a hora, gente. A menu is a list of foods and drinks that you can choose for a meal. Um menu... Menu é a mesma coisa que cardápio, tá? É uma lista de comidas e bebidas que você pode escolher para uma refeição. E esse foi o cardápio que o nome do restaurante tá aqui embaixo em amarelo, ó. Delicious for Kids. Delícias para as crianças. Que fica aberto de 9am to 9pm. 9 da manhã até 9 da noite. Open every day. Abre todos os dias. E aqui tá o telefone. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. É o telefone mesmo que tá aqui, né? Bom, pergunta... Pergunta... Where can we find a menu like this? Onde nós podemos encontrar o menu como este acima, gente? O restaurante. O restaurante. O restaurante. Ok. Vamos agora fazer o exercício da página 75 rapidinho. Deixa eu apagar aqui. Quem já fez? Já fizeram? Vou explicar a vocês aí. Como é que vocês fizeram o número 2? Eu nem expliquei. Mas vocês fizeram como no número 2? Me expliquem. Eu fui lá para o serviço. Eu fui lá para o serviço. Tá confundindo muito. O que você circulou? O que você circulou aí? Não, não. Número 2. Número 3, não. Número 2 é isso mesmo. Como é que você fez esse número 2 aqui, ó? Circulou o quê? Então, me fala. Boa, Pedro Lucas. Circulando. Ótimo. Você circulou o quê? É a segunda. A segunda? Sim. Por quê? De onde que chegaram isso? Você só está falando o número 2 assim, ó. Circle. Circuito. Ah. Eu nem expliquei. Presta atenção. Vocês vão circular, gente. O nome. Vocês vão circular os pratos, na verdade. Que vocês aprenderam hoje. Bolognese. Espaguete. Bolognese. And hot chocolate. Foi só o que vocês falaram hoje. No número 3. Número 3. Vamos botar os preços, ó. Olhar o cardápio da página ao lado e ver os valores. Ô, Jonathan. Tira esse pé daí, por gentileza. Muito obrigada. Você é muito gentil, meu filho. Vamos lá? Enquanto vocês ligam aí, eu vou fazer a chamada rapidinho. Vamos ver a bola. Calma aí. Vamos torrir junto. Esse monte de vai pra lá, vem pra cá, chega e me deixa a ponta. Terminei. Ok, gente. Quem terminou? Quem terminou? Segura aí só um pouquinho que eu vou fazer a chamada. Muita coisa, né, gente? Ó. Chamada. Pessoal de casa, me ajuda aí, por favor, que vocês sabem que tá aí. Vocês aqui da aula também. Aime. Presente. Alana. Ana Beatriz. Ana Beatriz. Gente, quem estiver em casa, fala um pouquinho mais, Alana, por favor. Ana Beatriz. Presente. Ok. Ana Júlia. Não, desculpa, desculpa. Tem outra Ana Beatriz Souza Dias. Presente, tia. Ok. Ana Júlia respondeu já. Ana Luíza. Andrei. Andrei, tá aí, gente? Ah, faltou? Não, faltou. Tá. Ana Luíza. Ana Luíza, presente. Andrei, faltou. Bernardo. Presente. Bruna. Tá aí. Bruna, gente. Ela tá aí, gente. É, tô esperando ela responder. Cadê a Bruna, gente? Tia, tá aí. Tia, tá aí. Tá aí? Oi, Tia, falou com você. Oi? Ela falou com você. Ela falou? Ah, tá, tudo bem. Tudo bem. Ela falou com você. Tá bom. Caio. Presente. Ok. Daniel. Presente. Daniel Batista. Daniel Matias. Daniel Matias. Faltou? Daniel Matias no chat. Ele botou no chat. Peraí, gente. Daniel Matias. Daniel Matias tá aí? Ele botou no chat. Sim. Botou no chat. Ele botou no chat. Ok. Obrigada, gente. Ele botou no chat. Ok. Enzo. Faltou. Fábio Júnior. Faltou. Presente. Aí. Ok. Ingrid. Isabela Araújo. Tá aí. Isabela Monteiro. Tá aí. Tá aí. Tá aí. Tá aí. Tá aí. Presente. Tem que responder, gente. Jonathan. Sim. João Gabriel. Presente. João Miguel. Presente. Online. João Otávio. Presente. Tá aí. João Vitor. Tiara. Manuela. Manoel. Manoel. Maria Eduarda Dini. Tá aí. Lili. Tá aí. Maria Eduarda Dini. Presente, Ti. Eu não consegui falar que eu tinha ido no banheiro. Maria Gabriela. Aqui. Miguel Cardoso. Desenho. Aqui. Miguel Fogageiro. Presente. Pedro Mocas. Aqui. Rafaela. Presente. Presente. Roberta. Tá aí. Autor. Autor. Samuel. Ela tá aqui. Tiago Braz. Ela não. Tiago Braz. Eu tô no chat. É. Tá aí. Entende. Ok. Não. Tudo bem. Bom, gente. Vamos fazer a conversão desse deverzinho. Tô aqui. Tô aqui. É o último desenho. Lote das férias. Ok. Puxa. Vamos lá, pessoal. Pra liberar vocês pro intervalo. Vamos ligar aqui. Quanto custam os Nuggets? Ok. A salad. A salad. Two dólares. O Cupcake Hour O Lambola E o E o E o Apple Juice, é o suco de manchão Um real Um real Ok, Cléo Bom Um real Guardem o material de vocês Você falou que tinha feito Olha só, fiquem com Deus Boas férias Tá? Nos reencontramos Em agosto É bom